Eu Não vim aqui Pra entender Ou explicar Nem pedir nada pra mim Não quero nada pra mim Eu Vim pelo que sei E pelo que sei Você gosta de mim É por isso que eu vim Eu não quero cantar Pra ninguém a canção Que eu fiz pra você Que eu guardei pra você Pra você não esquecer Que tem um coração E é seu Tudo mais que eu tenho Tenho tempo de soprar Tenho um jogo de botão Tenho essa canção Eu Eu Não vim aqui Pra entender Ou explicar Ou explicar Nem pedir nada pra mim Não 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 Eu Vim pelo que sei E pelo que sei, você gosta de mim É por isso que eu vim Eu não quero cantar pra ninguém a canção Que eu fiz pra você Que eu guardei pra você Pra você não esquecer Que tem um coração E é seu Tudo mais que eu tenho Tem o tempo de sobrar Tem um jogo de botão Tenho essa canção Oh 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 Oh